Me aventuro com a parte mais linda, destaque real que trombei na quebrada Tipo essas damas de luxo, a diversa de tudo, perfeita e sensata Mas o que posso fazer, não consigo esquecer dessa sua sentada Realizo o meu desejo, eu guardo o segredo, tu brada aqui em casa Perdido com essa antioca, maluca, vem cá jogar, mas joga com jeitinho essa bunda Se cuida, sou bandido, perder a postura, perder a postura Perdido com essa antioca, maluca, vem cá jogar, mas joga com jeitinho essa bunda Se cuida, sou bandido, perder a postura É a tropa do bigode, respeita nós, só moleque bravo Me aventuro com a parte mais linda, destaque real que trombei na quebrada Tipo essas damas de luxo, a diversa de tudo, perfeita e sensata Mas o que posso fazer, não consigo esquecer dessa sua sentada Realizo o meu desejo, eu guardo o segredo, tu brada aqui em casa Perdido com essa antioca, maluca, vem cá jogar, mas joga com jeitinho essa bunda Se cuida, sou bandido, perder a postura Perdido com essa antioca, maluca, vem cá jogar, mas joga com jeitinho essa bunda Se cuida, sou bandido, perder a postura 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 Quando o PH chega nas no YouTube fudeu!